Oi gente, a dica de hoje é de um vinho tinto de só R$ 26,00, uma pechicha. A gente tem recomendado pra muita gente que pede dica pra gente, todo mundo tem amado esse vinho, né? Isso, um vinho português, tinto, não é do Douro, não é do Alentejo, um vinho da região de Lisboa, esse aqui, olha, Quinta das Amoras, tá? É um vinho maravilhoso, um custo-benefício ótimo, outro dia levamos pra uma pizza, né, ele fez o maior sucesso. É, era mais gente pra beber, pra comer, então muitos vinhos sendo abertos, esse vinho é bom pra essas situações porque ele é baratinho, né? R$ 26,00, então todo mundo gostou, depois o pessoal comprou e disse pra gente que tinha gostado de novo, e a gente tá bebendo puro, né? Puro ou com petisco, não é necessário ter um prato, exatamente, um vinho leve, fácil de beber, e olha, R$ 26,00, Quinta das Amoras, aqui o rótulo, supermercado Zona Sul, e é isso, eu sou o Eduardo. Eu sou a Letícia, a gente é do blog Botequim do Vinho, passa lá no blog e se inscreve no canal. Tchim, tchim, saúde! Saúde!